Vem uma pergunta pra gente que eu acho muito interessante. Se é normal o encaixe machucar na virilha? Não. O encaixe da prótese não é a primeira coisa. Não é normal ele machucar. A gente escuta muito o paciente falar no começo machuca, calégea e a gente consegue usar. Não. O técnico responsável que fez a sua prótese ele é o responsável por não deixar essa sua prótese machucada. O paciente no começo pode sentir um incômodo, diferente, porque não tem mais a sola do pé que apoia no chão. Caso numa amputação acima do joelho, numa amputação transfemoral, a maioria dos encaixes, o apoio é feito no ispio, no osso que a gente senta, no celim da bicicleta. Então você pode sentir um incômodo, mas tem que ser um incômodo. Não pode se machucar e não pode ser um incômodo muito forte também. Então ele tem que ser confortável. Se não for confortável, você não consegue usar. Então não é verdade, não é normal o encaixe machucar na virilha. Se isso está acontecendo, procure o técnico que fez a sua prótese. E o que pode causar isso daí? Primeiro, o encaixe, se o encaixe não estiver bem feito. O encaixe mal feito pode ocasionar de fazer um machucado na virilha. Se você emagrecer demais, quando o paciente perde muito peso, o outro pode perder volume e acaba descendo mais e pegando na virilha. Se o paciente ganha o peso, um ganho excessivo de peso também, o coto não vai entrar por inteiro e vai poder machucar nessa parte da virilha. Atrofia do coto, quando o coto começa a atrofiar. Então você tem que fazer o ajuste, o técnico que fez a sua prótese tem que fazer o ajuste do seu encaixe para não deixar isso acontecer. Então, gente, não é normal o encaixe machucar na virilha.